Cadê ele? Ai! Ai! Galera, eu já tô aqui no jogo porque tá todo mundo falando que se a gente chegar naquela parte aonde aparece um monstro gigante com o Baby Hello usando essa roupa ali de abelha acontece um negócio muito assustador, galera. Ele se transforma num monstro. Então vamos lá ver se é verdade, galera. A gente tá aqui no elevador, como vocês podem ver. A gente tá indo lá pro outro andar, galera. Porque pra isso daqui poder acontecer, a gente primeiro precisa estar lá naquele outro quarto, lá naquele outro hotel, sabe, gente? Então vamos lá, gente. Vixe, o elevador já começou a fazer barulho, gente. Essa não, a gente tá caindo aqui, galera. Onde que a gente tá caindo? Vamos ver o que vai acontecer, se é verdade mesmo. Lembrando, se você gosta do jogo do Baby Hello, já deixa o like aí. Se inscreve aqui no canal, galera. Vamos lá. Tá falando que é pra gente seguir esse coelho branco, gente. Então a passagem é por lá. Eu tô com medo, gente. Ah, eu tô com medo. Nossa, ele agacha. Caraca, gente, ele agacha. Nossa, ele não corre, né, gente? Ai, que agonia. Ele anda bem devagarzinho. Tá, vamos lá, gente. Tá, aqui acontece isso. Olha só isso. Do nada, ele tranca a porta. E como vocês podem ver, ele já tá ali com a roupa, galera, de abelha. Olha, ele tá lá em cima. Ai, eu tô com medo, gente. Olha só a cara que ele tá olhando pra gente. Olha aí. Ele simplesmente desapareceu, galera. Bom, aqui tá falando que a gente tem que... Ah, tá. A gente tem que pegar ele. Cadê ele? Tá falando que é pra gente pegar ele, galera. Mas ele fica desaparecendo. Cadê ele? Ele simplesmente sumiu. Olha só isso. Ele fica segurando a chave, tipo, bem longe, assim. Pra gente tentar ir atrás dele. Só que quando a gente vai pegar ele, ele simplesmente desaparece. Quer ver? Pronto. Tá pedindo pra gente montar as partituras, galera. É esse negócio que vem aqui em cima do piano. Pra gente poder, galera... Oxe. Vocês viram? O piano começou a tocar sozinho, gente. Pra gente poder, galera, invocar ele. Pra que ele consiga libertar a passagem secreta que tá atrás desse negócio aqui. Vocês vão ver, galera. Quando eu começar a tocar o piano, ele simplesmente vai sentar bem ali, galera. E vai abrir uma passagem secreta. Vamos lá, gente. Cadê? Galera, o Baby in Yellow, ele gosta de música. Ele gosta de... Porque... Vocês vão ver, gente. Ó, porque aquela hora... Quer dizer, aquela hora... Vai chegar uma hora, galera, que eu vou colocar o CD aqui. E aí ele vai sentar bem aqui. Ó, fica olhando, gente. Ó, ele gosta de música. A partir do momento que ele começar a tocar o piano... Olha só isso. Ó, ele aparece lá. Olha a carinha dele, gente. Baby in Yellow, você gosta de música? Caraca. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vixe. Vixe. Ali, galera, liberou um botão secreto. Esse botão, ele fica bem aqui. Vamos ver se tem alguma coisa dentro do piano. Ué, gente, não tem nada ali dentro? Abriu. Abriu, galera. E ele sumiu, ó. Ele sumiu. Galera, olha só o que que tá me esperando lá do outro lado. Olha só isso, gente. Tem um negócio muito assustador aqui. Olha só isso. Quando eu aparecer ali, gente... Olha só... Ah, não, né? Que não... Olha só isso. Por que será que tem isso daqui aqui dentro, galera? Sério, isso daqui é muito bizarro. Ah, tem outras letras de música aqui, galera. Ó. Tá escrito Baby. Tá escrito Baby ali, gente. Vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa eu agachar aqui. Eu tô com medo. Fica olhando o que que vai acontecer. Quando eu colocar o CD lá, gente, ele simplesmente... Que susto. Ele simplesmente vai chegar perto. Quer ver? Ó, vou colocar aqui, ó. Ó, eu vou ligar o negócio. Ele vai ficar aqui pertinho, ó. Ó, começou a tocar a música. Ele fica dançando. Gente, olha essa música. A música até que é bonita. Ele tem bom gosto, pelo menos, né? O Baby, ela tem bem bom gosto. Olha, escutando uma música clássica. Vamos lá, gente. Porque vamos aproveitar que ele tá quietinho lá e vamos fechar essa porta aqui. Fica aí dentro. E nunca mais sai daí de dentro. Consegui abrir a porta, galera. Eu toda hora tô apertando aqui no shift pra ele correr, mas ele não corre, ó. Ele só anda assim mesmo. Vamos lá, galera. Pronto. Impossível. Está sem a energia. Ah, não, não, não. Não acredita. Ele já começou a fazer as graças dele. O Baby in Yellow, ele não pode ver a gente quieto, galera. Aqui ele começa a fazer as gracinhas dele. Se você gosta do jogo do Baby in Yellow, comenta bebê de amarelo aí nos comentários. Comenta aí bebê de amarelo, que eu vou estar curtindo o comentário de todo mundo, galera. Vamos lá. Se você tá assistindo esse vídeo aqui na estreia, você tá aí assistindo junto comigo, comenta vários coraçõezinhos aí no comentário. Vai, vários coraçõezinhos. Nossa, gente, vamos lá. Ai, galera, eu tô com medo. Eu tô com medo, gente. O que que tem aqui dentro? Ah, tá. A gente tem que pegar o código secreto que tá... Cadê? Cadê o código secreto? Ah, que susto. Tá, 17. Deixa eu ver o quê. É 43, 17. Vamos lá, galera. 43. Cadê? 1, 2, 3. 43, 17. Vamos lá, galera. Pronto. Abriu. O que que a gente tem que fazer aqui, galera? Quando a gente colocar os fusíveis ali, olha só isso. Ele vai ficar muito bravo, galera. Ele vai começar a fazer as graças dele, ó. Coloca esse fusível aqui. Ele vai aparecer bem aqui. Gente, sim. O bebê de amarelo, ele aparece bem ali, ó. Eu vou abrir aqui, vou colocar... Ué, cadê? Caiu no chão. Eu acho que ele tá fazendo isso. Ó, ele aparece aqui e ele começa, galera, a estragar os fusíveis. Olha a carinha dele. Vamos lá, galera. Eu vou colocar ele aqui dentro. Pronto. Fechar. Olha só esses barulhos. Vocês escutaram, galera? Ele tá rindo lá embaixo. Olha só isso. Parou. Ele parou de rir, gente. Ó, isso daqui não acontecia, galera. Quando ele não tava com aquela roupa lá bizarra. Uuuuh! Olha isso! Gente, isso daqui também não acontecia. Tem vários olhos olhando pra gente. Olha isso, galera. Ele tá olhando pra gente. Gente, isso daqui não acontecia. Não acontecia, galera. Ai, eu tô com medo. Foi só colocar aquela roupa. Ah, não. É o rosa, não é o azul, não. Vamos colocar esse fusível ali. Pronto, galera. Agora tá pedindo que é pra gente fazer o quê? É... Ah, tá. Tá pedindo que é pra gente ir lá no elevador, galera. Vixe, aí, ó. Ele já começou. Já começou a fazer as gracinhas dele. Olha só isso, gente. Eu tô com medo. Quer ver? Ele vai aparecer bem aqui, ó. Olha só isso, gente! Olha a cara que ele tá olhando pra gente, galera. Que bizarro, né, gente? Eu tô com medo. Ai, eu tô com medo, gente. Ele fica olhando pra baixo, ó. Quando eu olho pra ele, ó. Ele olha pra gente. Tá olhando pra baixo? Pra gente. Caraca, que bizarro! Ai, eu não deveria fechar essa porta. Vou deixar ela aberta, porque daqui a pouco... Ó, fica olhando o que vai acontecer. Aquele monstro, ele vai começar a correr atrás de mim, gente. Olha só isso! Ele vai se transformar num monstro. Ó. Nossa! Caraca! Ai, ele tá vindo! Fechei a porta. Eu fechei a porta, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Pegar isso daqui. Destranca! Não! Não! A chave caiu! Não, 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 não! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo, galera! Ele tá logo atrás de mim! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo, triângulo! Ai, não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Ai, olha isso! Ele tá vindo, gente! Ele vai me pegar, caraca! Olha só o jeito que ele anda, galera! Ai, que bizarro! Caraca! Tá, vamos lá, gente. Agora eu vou tentar ir correndo. Ai! Ai, ai, ai! Correndo, correndo! Vamos lá, a gente vai conseguir, galera. A gente vai conseguir. A gente pega essa chave, destranca a porta. Pronto, correndo, 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 correndo. Sem saída. Tem saída, sim! Ele que colocou aquilo ali só pra gente acreditar nele. Cadê, 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 cadê? O triângulo. Triângulo. Pronto. Cadê, 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 cadê a lua? Pronto, pronto, pronto. Coloca aqui. Ai, 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 ai! Vai, 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 vai que ele tá vindo! Vai que ele tá vindo! Ai! Que isso? Será que é aqui? Nossa, caraca, gente! Sério, agora eu fiquei com medo. Caraca, agora eu fiquei com medo, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. A gente já tá chegando na parte principal. Nossa, agora ficou muito assustador. Tá, a gente tá descendo aqui os elevador. Vamos lá. Gente, olha isso. A casa, ela fica virada. De ponta cabeça, não de ponta cabeça, como se diz. Ah, ela fica invertida, galera. Olha só isso, ela fica totalmente invertida. Vamos aqui pegar a chave. Deixa eu desligar essa música. Deixa eu pegar aqui a chave. Vamos lá, galera. Bom, cheguei aqui na porta, galera. Deixa eu abrir ela. Então aqui tá tranquilo. Vamos abrir isso daqui. Nossa, a porta simplesmente bate, galera. Tá, tá falando que não é pra gente pegar ele, tá? Então deixa ele quietinho lá. Vamos lá, galera. Quer ver? Ele vai começar a se jogar na nossa frente, ó. Olha lá. Olha só aí. Por que será que ele faz isso? Será que ele faz isso justamente pra gente não conseguir chegar lá do outro lado, gente? Caraca, que bizarro. Nossa, de novo. Caraca, eu tô com medo. Eu tô com medo, gente. Nossa, ele fica se jogando, galera. Ai, eu tô com medo. Olha só isso, gente. Que jogo bizarro. Não veja a hora de sair a próxima atualização, gente. Provavelmente a próxima atualização vai estar muito de... Não pode olhar pra televisão. Aqui não pode olhar pra televisão, galera. Ó, não tô olhando pra TV. Ai, caraca. Nossa, nossa. Gente, tinha TV até no chão. Olha isso. Tem uma televisão enorme no chão. Gente, eu não lembro de acontecer isso quando a gente... Ai, que susto. Ai, eu vou abaixar o volume. Eu tô com medo. Caraca. Nossa, eu não lembro de acontecer isso, galera. Quando a gente tava com ele, sem ele tá com aquela... Com essa roupinha de abelha ali, galera. Agora parece que quando ele tá usando aquela roupa de abelha, ele fica mais bizarro. Vocês viram? Começaram a acontecer coisas bizarras. Olha só a cara que ele tá. Olha a cara dele. Por que que ele sumiu, gente? Por que que ele sumiu? Olha esse olho aqui. Ele segue a gente, ó. Gente, ele simplesmente desapareceu. Ele tava bem aqui, galera. Bom, aparentemente ele não tá mais aqui. Então vamos procurar por ele. Provavelmente ele tá dentro daquela outra porta ali. Pera aí. Provavelmente... Cadê ele? Gente, não era pra ele ter sumido. Eu tô falando. Foi só a gente colocar aquela roupa de abelha nele que ele começou a fazer isso, gente. Olha ele ali. Que que eu falei, gente? Ele tá de costa. Que que eu faço? Será que eu chego perto dele? Caraca! Ai, fica... Não, vou ter que pegar ele. Ó, essa parte aqui, galera. Olha só isso. Tem um olho enorme ali, gente. A gente tem que jogar ele lá. Ui! Tá, liberou uma passagem aqui. Provavelmente a gente vai ter que seguir ele. Então vamos lá, né, gente? Até aqui tá tudo bem. Vamos indo. Caraca, eu tô com muito medo, gente. Eu tô com muito medo. Eu não sei o que que ele vai fazer, galera. Eu não sei se ele vai correr atrás de mim. Gente! Olha isso! Parece que tem um olho dentro. Pra que que serve isso daqui? Se você sabe pra que que serve isso daqui, comentem nos comentários, galera. É o Doctor. Mas, gente, por que que ele fica seguindo a gente? Tá, tem uma passagem aqui. A gente vai ter que entrar nessa passagem. Gente, eu queria entender. Pra que que serve aquele Doctor, galera? Ele só fica seguindo a gente? Só pra isso que ele serve? Ai! 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 Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Correndo, 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 galera. Corre, corre, corre. Abre, 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 abre. Vamos lá, vamos lá. Nossa, que susto. Olha lá, gente. Outro Doctor. E ele apareceu ali, ó. Ai, eu tô com medo. Tô com medo, galera. Chegou a grande hora. É aqui que ele vai aparecer, gente. Vamos ver o que que vai acontecer. Tá todo mundo falando que... Ai, 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 ai. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Olha só isso, gente. Ele tá vindo. Ai! Pra que que eu fui olhar pra trás? Caraca! Pra que que eu fui olhar pra trás? Não, 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 não. Correndo. Vai, vai, vai. Abre a porta. Aqui, gente. Chegamos. Olha só isso, gente. Tem vários olhos. Olha só isso. Olha só a cara que ele tá, galera. Nossa, ele ficou triste. Agora ele ficou bravo. Caraca, gente. Ele tá mudando as expressões. Eu acho que é... Cadê ele? Ai! Ai! Ele conseguiu me pegar bem no finalzinho, galera. Caraca, vocês viram? Ele realmente, galera, mudou as expressões. Eu achei que ele não fosse mudar. Caraca, gente. Que bizarro. Funcionou. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Corre pra assistir esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.